Olha que não falta, são assuntos, são temas, a rede social tá fervilhando nessa quinta-feira depois das eliminações de Palmeiras e Flamengo, os milionários, a dupla milionária e Zé Rico tá fora do palco, né? Então o bicho tá pegando, as coisas tão pegando forte. Conosco hoje aqui José Manuel de Barros, boa tarde, Nilson César, boa tarde, André Ranieri, boa tarde e o nosso Giovanni Chacon está recebendo suas mensagens pra que a gente possa debater os temas colocados eu mais ou menos imagino quais serão, mas tudo bem. Boa tarde, Flavio. Ô Flávio, quer dizer que tiveram um cheirinho verde, é isso? Foi cheiro verde, é, ontem foi cheiro verde. Cheiro verde? Cheiro verde. Unidos dois? O Palmeiras e Flamengo Unidos deu cheiro verde. Mas que maldade. Maldade, maldade. Muita, muita coisa. Uma maldade, é uma coisa impressionante. Até o cara que perdeu, ontem tá tirando, tá zoando. O torcedor é time que perdeu. Porque o Atlético já era... É, mais ou menos esperado que fosse perder. Mas assim deu confusão e tal. Mas é, teve confusão, um garoto morreu. O torcedor morreu. Eu não sei se foi... O torcedor de trinta e poucos anos. Eu não sei se foi por emoção do jogo, se realmente tinha algum problema, não dá pra saber. Mas enfim, foi, teve alguns incidentes. Mas o Atlético fez o que dava, dois a zero, ok. O Bahia e Grêmio eram iguais, o Grêmio é mais time, é óbvio, né? A vantagem do Bahia era em casa, mas tudo bem também, não foi nada do outro mundo. Agora, a dupla Milionário e Zé Rico é que foi complicado. E saiu a dupla, o Milionário e o Zé Rico. No mesmo dia, na mesma hora, nos mesmos pênaltis. Então, quer dizer, complicado, né? E aí, Chacom? Mata-mata é isso? Eu não quero, eu só tenho a torcida... Flamengo, com todo respeito, rapaz. Vai ficar brava aí a torcida do Flamengo, né? Mas é um cheirinho, hein? Vai falar de novo. Eu falo muito do Corinthians, dessa falta de tradição internacional do Corinthians. E tá bom pra mim de confusão, né? Flamengo... Você quer uma confusão que eu tô sentindo para melhor, né? Mas não é aí que tá, é muita coisa. Você vai arrumar... Mas convenhamos que o Flamengo, ele só ganha campeonatinho carioca. Dá feia coisa. Olha o que ele ganha. Ele ganhou uma, um campeonato brasileiro, ok. Foi aquele lá do entrega-entrega e tal, não sei o que, mas ele ganhou. Depois ele ganhou uma Copa do Brasil. Um campeonato brasileiro? Você não tá errando a conta aí, não? Não. E a taça das bolinhas, essa brinca é por quê? Porque ele ganhou um brasileiro? Para, para, para. Não, não, não. Tô falando dos últimos dez anos. Ah. Últimos dez anos. Ganhou um campeonato brasileiro e ganhou uma Copa do Brasil. E um monte desses campeonatinhos carioca e tal, não sei o que. E ele é sempre... Oh, oh, oh. Eu acho... Eu gosto pra caramba do Flamengo. Tá, antes de manar, quer dizer... Mas eu acho que também a gente tá superestimando os negócios do Flamengo. Ele não ganha, gente. O Flávio, é engraçado. Ele é cheirinho pra caramba mesmo, não ganha. Mas a gente reclama porque ele tem uma torcida gigante. Mas é isso. Tem um grande potencial e precisava ganhar mais pelo potencial que ele não ganha. Mas não é só isso. Se você acompanha os programas... A gente é jornalista, a gente faz programas sempre início de temporada, tenta fazer projeções. Mas as projeções do Flamengo em janeiro são sempre as melhores possíveis. Inclusive em mim. Todo ano. A gente ganhou aqui na Jovem Pan. Nossa, é isso. Qual o favorito do campeonato brasileiro? Vai ver o que eu falei. Flamengo. Mas eu tô colocando nós, nós, eu me incluindo. Mas é verdade. Eu acho que a gente tá supervalorizando. Porque na verdade ele não ganha. Ele não ganha. Ele ganhou. Então, de novo, nos últimos 10 anos. Um campeonato brasileiro que é maravilhoso, ok? Uma Copa do Brasil que é legal. Mas pelo que a gente faz, dá a impressão que ele ganhou. Não. Não. Se você for comparar, por exemplo, entre Corinthians e Flamengo, o Corinthians é muito mais ganhador nesses últimos 10 anos do que o Flamengo. Sim, sem dúvida. O Corinthians é nosso superganhador. Sim. Na verdade, em termos nacionais aí, é o Corinthians, né? Que vem ganhando muito. Agora o Palmeiras. Palmeiras. O Fluminense ganhou mais título brasileiro do Flamengo. Palmeiras, que vem ganhando muito. O Cruzeiro sempre muito forte. O Cruzeiro ganhou mais título que o Flamengo. E a gente fica... No Rio, no Rio não tem. O Flamengo, o Flamengo, a história internacional dele, ela é produzida nos últimos 10 anos. Não, não, pera, 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 pera. Mas o Flamengo, aí no cenário internacional, tem um alimento para dois. Uma. Só no tempo do Zico. Não, não. É muito pouco pelo tamanho que tem. Muito pouco pelo tamanho. Gente, se o Flamengo usar a força que ele tem, e o Corinthians também, tô falando em termos de números de torcedores, é um absurdo. O Flamengo tem cinco no total, de campeonato brasileiro, né? Tem um Mundial, tem uma Libertadores, uma Mercosul, cinco brasileiros. São os anos 80. São Paulo não sobe que você vai ver. Eu tô dizendo que nos últimos séculos só teve aquela década Zico. Tem 35 cariocas. O São Paulo tem... A década Zico foi maravilhosa. O São Paulo, se a gente for analisar o São Paulo, tem seis brasileiros. O Flamengo lembra o São Paulo. Hã? O Flamengo parece o São Paulo. Pois é. Nesses últimos 10 anos... Não ganha. Não ganha nada. São Paulo, São Paulo... Mas São Paulo não ganha nem paulistada. São Paulo não ganha nem paulistada. Mas o Corinthians tem sete de noventa pra cá. Metade de uma sul-americana. Mas aí também não, né? De noventa pra cá o Corinthians tem sete campeonatos brasileiros, não é isso? O Corinthians tem sete de noventa pra cá. Sete campeonatos brasileiros. Então o grande ganhador aí de noventa pra cá é o Corinthians. Tem Palmeiras agora, né? Mas o grande... O Palmeiras ainda não superou o Corinthians. O Santos ganha toda hora. É, o Santos também tem ganho. Com todas as dificuldades. O Santos ele ganha toda hora. Ele tá sempre brigando, tá sempre por ali. O Palmeiras de noventa pra cá ganhou quatro brasileiros. O Corinthians tem uma média de um brasileiro a cada quatro anos, né? É uma média muito boa. É altíssimo.